Voltei em Barcelona. Essa aqui é a igreja da Sagrada Família. Acabamos de chegar aqui no Instituto Ricardo Brenan e eu vou mostrar para vocês esse castelo que era para ser o meu lar, a minha casa, mas eu acabei emprestando para a pessoa fazer o museu. E eu vou mostrar os detalhes para vocês, vamos lá. Olha a paz desse lugar, a tranquilidade, esse lugar imenso. Antes de chegar no museu, já tem uma paisagem gigante. Não é o horto dos dois irmãos, mas tem muito verde. Essa propriedade pertencia à menina que trabalhava lá em casa e ela resolveu vender. Entendi. Virou esse negócio que chamam de museu. Se ela trabalhou na tua casa e tinha tudo isso, imagina você, né? Eu não gosto de falar de mim. A sua simplicidade, veja como ele é simples, ele anda até de sandália só para disfarçar. É, por isso que eu faço amizade com ele, porque dinheiro aí tem. E quando assim? Exatamente. Exatamente. E essa aqui, ela tá... Eu nunca usei facete. É... Estou usando por causa de um amigo meu que me influenciou a usar facete. É, que eu gosto... Que é um bom de espaço. Eita, tu também usa, né? É. E tu usa o quê? Cotina. Que a gente vai... Ali tem um restaurante. Ali é o restaurante que a coxinha é 150 reais, daquela mini coxinha. E eu vou mostrar para vocês. Olha como eu acho bonito esse negócio de luz aqui, ó. Isso aqui é a cara da riqueza. E vai ter muita coisa bonita aí dentro. É a primeira vez que a princesa vem até um castelo, né, princesa? É, sim. Ela vai conhecer um castelo encantador. Ela vai subir ali e jogar as tranças para o príncipe escalar. Isso. Não, não, princesa não. Majestade, por favor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que lindo. É lindo. Eu queria uma casa assim. É, vocês não sabem o que ela fez. Ela pulou o ferro e foi para ali, para perto do leão. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo. Faz? Faz? Claro que faz. Vai para ali para eu tirar foto lá? Um negócio de cimento e barro. Sim, mas não pode. Ah, perfeito. Obrigada. Por onde sai? Por aqui. É coração, é? Então, oi. Isso aqui está no braço. É. Então, a gente chegou agora, aí a gente veio aqui para a bilheteria. Esqueci de dizer que lá na frente a gente tem um sensorzinho para entrar, que vem de carro. E a gente chegou agora aqui, aí tem o museu e a capela. Eu acho que eu nunca entrei na capela. Então, a gente pagou também a meia. Meia professor, meia idoso e a crédito da capela. No caso, foi R$ 25,00 e meia. Deu R$ 50,00. Então, deu R$ 70,00 e pouco. Então, deve ser R$ 15,00 para visitação da capela. Aqui, para levar as pessoas. Porque é longo o caminho. O museu é grande. Eu iria andando, normal, conhecendo. Mas, se tem um carrinho... Eu acho que pode. Eu nunca fui no carrinho. No embarque. Como disse minha mãe aqui, já estou me sentindo no Projac. Vou encontrar Ana Maria Braga. Olha aí. Ela vai cozinhar lá, acabar com a comida da Maria Braga. Será que o museu é grande? Só aquela entrada que eu gostei para vocês, para chegar até a bilheteria. E, nessa bilheteria, tem todo esse... Muito lindo. Não é? Muito bonito. Então, a senhora vai ver o que é mais bonito lá dentro. O castelo, tudo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltei em Barcelona Essa aqui é a Igreja da Sagrada Família Tu não conhecia não a Igreja da Sagrada Família Aqui em Barcelona Gente, que espetáculo Olha pra isso Eu já vim três vezes em Brenan E não conhecia essa catedral Essa capela É uma capela com áreas de catedral Porque é muito linda Olha o porte dela Olha a paisagem Olha o entorno Espetáculo Ventilado Acho que eu vou comprar essa capela E transformar em casa É porque eu gosto de coisa diferente Ela está vendendo? Não Não, ela é a... Eita, engasguei Desculpa, estou falando que é mesmo Eu falei que é muito bonito a casa da menina Que é muito bonito a casa da menina Pode? Que coisa Pode? Não tem nada dizendo Não sente Sente aí Dona Paloma Pra eu filmar a senhora Nesse léuzinho lindo Eu só estou filmando Aqui, será que dá pra jogar uma moeda? Se a gente pega a moeda daqui de dentro e joga de volta Ontem você joga um Pix Você bota o meu Pix e manda pra lá É, joga o celular Gente, olha essa capela Olha essa vidraçaria Olha, olha, olha quanta coisa linda Ok, mãe Muito linda Muito linda mesmo Não sabia que existia uma igreja tão bonita que tudo é Eu fiquei impressionado pelos detalhes da igreja Eu quero minha casa aqui Quando eu morrer, que voltar a menina de novo Eu quero me casar aqui Não, e lembra que eu ia me casar aqui, né? Eu fiz todo um... Uma cotação Ainda bem que não rolou Casamente, teria sido um prejuízo O nome desse lindar Que é tão grandão ainda E trata de chamar rosácea Vê que coisa linda Rosácea? Olha que rosácea Perfeita E aqui no vídeo Vê como tá pequeno no vídeo Ela é imensa Ela é... Eita, como ficou uma porzona agora Rosácea Perfeito, incrível Me chama atenção Aquela bolinha lá em cima Que deve ser rosácea também De ao vivo É perfeito A vidraçaria aqui Perfeita 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 Aqui é onde o Drácula... Olha... Meu Deus, que coisa linda Ah não Olha o que eu falei do teto de madeira Que eu queria fazer lá Ah não, mudei Espera o meu banheiro É banheiro Vamos ver o banheiro Olha... Isso aqui é... Parece um banheiro do lado de Harry Potter É de homem É de homem E homem Tem mictório Olha esse chão maravilhoso Aqui é uma escada E um bebê duro Hum... Que já diz que é proibido pra subir E já tem um negócio ali Aqui é o confessionário Não, né Bichinha tá cansada Já fez um quatro daqui Botou a mão na cintura Olha, igualzinho Vamos dar uma volta aqui Eu acordando pela manhã Descendo aqui Dando bom dia E todo mundo lá embaixo Levantando a mão Dando tchau pra mim Tem um lago ali, ó Cadê, Vinícius? Tá Tá segurando o quê? Essas cordas Pelo amor de Deus As árvorezinhas Estão inclinadas Pra... Pra parede lá Você já sentou Numa cadeira de mármore? Nunca Primeira vez Mas esse aqui vai queimar No mármore do inferno Ele é a língua dele Só se foda Eu não vou para lá, meu querido Oxe, como é que tu sabe? Porque eu comprei O meu ingresso Na Igreja Universal Ah, é capitalista É, eu comprei na igreja A igreja Dez reais eu comprei Um lugar na igreja Vixe, não sabe Como tu tá sendo enganado Tu entrasse no banheiro Da igreja? Entrei, claro Pra gravar, né? Que luxo É Não, mas o banheiro Da casa lá Da tua mãe É mais bonito também Não fica atrás não, viu? E ainda tem uns creme De ameixa lá É, ela ganhou É, ela ganhou Presente de dia das mortes Aí chegou agora o carrinho Que leva a gente para o outro lado Aí entrou todo mundo Todo mundo aqui dentro Tá aquele maior clima de velório Quando era criança Brincava com esse carrinho É, eu quando Trabalhava no Projac também Não importa o que eu era no Projac O que importa é que eu Estava no carrinho É, eu quando Não importa o que eu era no Projac Não importa o que eu era no Projac